A mensagem que eu deixo para essas mulheres que ousaram gestar, mas as mulheres que muitas vezes não tiveram filho a partir do seu ventre, mas que adotaram uma criança ou que cuidaram de outras crianças, que essas mulheres na verdade elas são as nossas inspirações e referências para um mundo novo. A gente precisa gestar um mundo novo e eu não tenho dúvida que é a partir da criação dessas mulheres que se comprometem com as suas crianças e as suas crias. Então fica aqui um abraço, um beijo muito forte e que a gente possa exercer também todos os nossos direitos enquanto mulheres que somos e não só no dia das mães, mas que essa mulher seja vista na sua dignidade todo ano, porque afinal de contas são essas mulheres que fazem jus àquilo que a gente acha que é mais central e fundamental, que é a criação dos seus filhos e filhas. Então um beijo para vocês, feliz dia das mães!